Olá pessoal! Beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a Monaretão Aro 29. A maior do Brasil, né pessoal? Então nesse vídeo vocês vão conhecer ela prontinha já. E vou fazer uma comparativa para vocês verem. Vou colocar uma Aro 14 e um Aro 20 perto dela para vocês verem. É um trator de duas rodas pessoal. É um monstro de uma Monaretta. Fica comigo até o final de vocês vão ver que vale a pena. Lembrando pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, certinho? Quero mandar um grande abraço para o meu amigo e parceiro Lauri, do Bike Velha RS. Quero mandar também um abraço para o meu amigo Kelso, do Planet Bike. Eles são parceiros que têm me ajudado aí. E também para o meu amigo Felipe Matheus. Então um abraço para o meu amigo Matheus, para o meu amigo Kelso e para o meu amigo Lauri. Certinho? Vamos lá conhecer essa bike? Estou ansioso para mostrar essa bike para vocês. Já ficou show pessoal. É pessoal, chegou a hora do teste da Monaretta 1Aro 29. A maior Monaretta do Brasil. Então vou fazer um teste nela agora. Eu deixei para fazer esse teste agora pessoal. Eu nem andei nela ainda. Eu queria que compartilhasse com vocês a emoção de andar andando na primeira vez. Sinceramente é a primeira vez que estou andando nela mesmo. Se der algum problema, se der alguma falha aqui, ela está nos testes ainda. Vamos ver se ela passa no teste. Então hoje é o dia de eu dar uma volta nela e apresentar para vocês. A bicicleta Monaretta 1Aro 29 ficou pronta, ficou linda. Vale cada centavo que eu investi nessa bike pessoal. Vamos lá acompanhar, eu dando uma voltinha nela e ver como ela se comporta. Olha pessoal, aqui ó. Vou mostrar para vocês um detalhe aqui. Está vendo que o pezinho dela, geralmente é aqui que eles colocam né. Esse aqui eu soldei, está vendo? Coloquei aqui ficou mais fácil. Porque aqui isso aqui ia atrapalhar, está vendo? Essa peça aqui. Faz um aperto aqui ó. Uma caquinha e ele não ia ficar legal não. O que eu coloquei aqui ficou ó. Ficou show de bola. Então vamos lá. Então lá, volta na bike. Aqui já tem que montar. Isso aí é andando. O pessoal não dá alto para sentar aqui não. Está vendo ó. Se quiser sentar aqui não dá. Olha o que vocês querem de mim ó. Muito alto. Mas já tem que sair montado assim ó. Olha ó. Ficou gostoso. Ficou a delícia nessa bike aqui. Ficou muito, muito gostosa nessa pesquisa. Levezinho, levezinho. Aqui a gente lá. Olha.. Agora você tá usando asas delta aí. Olha eu tô vendo esse negócio aqui. Que dãozão aqui ficou chapado né. Ficou legal né. Escrevam trazão aqui. Foi eu fiz também pessoal ó. Estou guardando por um vídeo alto que o Matheus forneceu né. Chegava, não colocamos nada nela. Eu talvez fiquei esse aqui mesmo né. Tive um problema com os cabos de aço Porque eu não achava cabos de aço Para colocar nela, que era muito comprido Eu tinha que colocar o cabo de cedo, era muito puxa Mas foi legal Olha essa aqui Tô pequenininha, pessoal, olha Essa aqui é uma aço Opa Quase que eu desquilibrei aqui, pessoal Deu um vídeo de cacetado aqui, pessoal Olha aí, pessoal Ela leva um pouquinho Quase que menininha pra essa aqui, né Então tá aí O monaretão Passou no teste Passou no teste O banquinho ficou confortável Esse limonado, não sei se eu vou colocar o banco Daqueles de monarca, pessoal faz os comentários Aí, o que que acha, né Se eu coloco o bidon mais baixo, deixa isso aqui mesmo Vamos fazer os comentários Aí, isso aí é bom pra gente melhorar Na bairro, pessoal Falei pro pessoal que eu queria sair laranja Ficou meio vermelhada Que não tem nada a ver com laranja O cara me Eu me senti tapeado, né Na verdade O cara me mostrou uma tinta O que eu pintei O resultado da cor ficou diferente Mas eu já comprei uma outra tinta laranja Pra fazer uma outra Dessa aqui Esse aqui talvez eu vou passar pra frente Vou fazer uma outra na cor laranja Porque eu queria fazer os detalhes Combinando com garfo As fotos com laranja na roda lá E ela ficou, tá vendo O ponto de vermelho Fiquei um pouco meio sem abolicito Mas ficou bonito, pessoal Vou vender ela e fazer uma outra pra mim Já uma outra Eu vou fazer laranja mesmo Agora eu ia no catálogo Não ia Eu ia no catálogo Certinho, pessoal O cara me garantiu que fica na boca Só que é uma tinta trivolt, né Você tem que fazer Passar o primer Passar uma base Um fundo branco Depois tem a base Depois tem a pérola Que passa por cima Aí não é o acabamento Depois vem o verniz Aí sim Ela vai ficar na cor prometida Porque eu falei pro pessoal Que ali fica laranja Na verdade Ela ficou meio avermelhada Eu fiquei até com vergonha Mas tá aí Ficou pronta a bicicleta Aqui tá bom Você precisa encher o pneu Se você precisar colocar uma ferramenta aqui dentro Tá vendo, ó Isso aqui é uma caixinha Que vai nas motocicletas Dos anos 80 A pessoa levantava o banco Tinha que guarda o banco da moto Coloquei Ficou legal Se quiser colocar uma garrafinha Dá pra dar um pedal mais longe Leva uma aguinha Que é muito bom Pra não desidratar Então tá aí Se escurecer Tem um farolzinho pra clarear aqui de LED Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Eu amei, né Sou suspeito de falar Eu fiquei apaixonado da bicicleta Olha o tamanho da bicha aqui, pessoal Não é pequena Então tá aí Se gostou, pessoal Inscreva no canal Se, né E dê um like lá Que é muito importante O YouTube vai entender Que seu vídeo é bom Vai estar divulgando pra mais pessoas Aí, ó Certinho? Quero agradecer Em especial O meu amigo Lauri Bike Velho RS O meu amigo Planet Bike Do meu amigo O Kélcio E o meu amigo Matheus Felipe Que fez a doação Do Guidon O Kélcio Fez da Planet Bike Fez a doação Dos adesivos E também O meu amigo O Laurinho Do Bike Velho RS Fez a doação Dos paralamas Pra mim O paralama caixão E o copo corrente Certinho? Um abraço pra todos eles aí Os meus parceiros aí Aí, pessoal Coisa mais linda Ó Essa aqui É um Aro 29 Ficou show de bicicleta, hein? Tá vendo? Eu deixei na frente Agora vou mostrar as outras Pra você ver Que diferença Que de um pra outra É Muito, muito grande, pessoal Aqui Essa aqui é a Aro 29 Né? Bicicleta modernizada Já A pessoa tá vendo Que ela é Já é uma bicicleta moderna Com freio a disco Suspensão Tá vendo? Caixa de suspensão Da direção Totalmente diferente Essa aqui é um Aro 20, pessoal Monaretão Garupão Aro 20 Todas delas são um Garupão Tá vendo? E essa aqui é um Aro 14 Não é menor, pessoal Tem um Aro 16 Tem um Aro 14 E tem um Aro 10, também Essa aqui Tá vendo? É um Aro 14 Todinha original Tá vendo? Essa aqui também é Todinha original E essa aqui é zero, né? Ó, tá? Mas eu tô pondo A grande pro final Ó, você vê O tanque tá grande Perto disso aqui, ó Continua grandona, ó Tá vendo? Agora eu vou mostrar A pequenininha É lá, a outra ainda Continua Ó, uma jamanta mesmo Tamanho grande, ó Pessoal Essa aqui é uma Bicetinha infantil, né? Quando eu era criança Os pais da gente Não podiam dar uma Biceta pra gente Assim, né? A gente tinha que aprender A andar nas grandes Dos pais da gente, né? Eu fui comprar uma Dessa aqui depois Depois de muito grande Depois não tinha Uns 13, 14 anos Que eu comprei Com o meu próprio salário Trabalhava no posto Gasolina aí De fazer acabamento Em carro Aí eu comprei Uma biceta dessa aqui, ó Uma 73 azulzinha Olha que essa aqui É a biceta aqui Eu fiz, né pessoal Biceta artesanal Feita 100% Aqui na minha oficina Fiz o guidom dela Eu fiz o cobro-corrente Tá vendo, ó E fiz a bomba Pra ela também Essa bomba aqui Eu fiz E o quadro, né? Que é o chassi O principal da bicicleta, né? Agora roda Essas coisas aí A gente compra, né pessoal? Nem as fábricas Não faz também É terceiriza tudo Terceiriza tudo aí E acaba sendo Quase que uma montadora, né? Esse banco aqui, pessoal Não vai ficar ele, né? Eu quero colocar um banco No estilo desse aqui, ó Eu até tenho Só que a cor não tá combinando Quer ver se eu compro um com Mandar fazer um com cilindra Que combina mais com essa cor aqui Eu tinha falado pro pessoal No canal aí Que essa bicicleta aqui Ia ficar laranja Mostrei a cor pros pessoal aí O cara me mostrou, né? Fez a tinta Olha a cor que ficou, pessoal Não tem nada a ver com laranja Nada Na tinta marca laranja, pessoal Por incrível que pareça Eu não sei se eu errei na Se era uma tinta tricote Eu não sei se ele tinha que fazer Uma base diferente pra ela Porque eu queria combinar, né? Com essas laranjas do Do aro, tá vendo? Com essas laranjas que ela tem aqui Na suspensão E ela ficou um vermelho, tá vendo? Esse vermelho aqui é do É 2022 É uma tinta caríssima Eu paguei caro nessa tinta aqui Ela não respondeu o que eu queria, né? Talvez a gente fique meio que mentiroso Eu postei ela antes de pintar Falei que ela ia ficar laranja Mostrei a cor na lata Ela parece laranja, pessoal Olha que eu apliquei ela no quadro E eu vi que não ficou laranja Eu pensei, ah, capaz que é porque Tem que esperar secar, né? Aí olha que prega os adesivos Joga o verniz Capaz que ela chega na cor Joguei o verniz Não chegou na cor que eu queria Pus no sol Pensei, ah, capaz que tá na sombra Por isso que não deu a cor que eu quero Coloquei no sol Ela ainda continuou dessa cor, pessoal Então, tá aí Uma justificação, né? Porque eu falei tanto Que essa bicicleta ia ficar laranja E não ficou Não foi culpa minha Mas eu já comprei Agora eu fui olhando pelo catálogo, né? Porque o rapaz tinha mostrado na lata Pra minha tinta lá E eu vi Achei que ela era laranja Comprei Comprei gato por lebre, né? Essa aqui sim A outra, quer dizer A outra sim Vai ficar laranja Que eu vou fazer, né? Essa aqui talvez eu vou vender ela Talvez não Eu vou vender ela Se alguém interessar em comprar Já teve um cara Que queria me comprar Que eu fizesse uma Aí eu falei Que ia fazer uma pra mim Primeiro, né? Se eu gostasse Aí eu poderia estar passando ela Pra ele Então, se alguém interessar Pessoal Eu vou fazer também Aro 29 O pessoal sabe Que eu já faço a Aro 24 Faço a Aro 26 Né? Que fez o maior sucesso Essa e agora Resolvi fazer essa Aro 29 Devido O pedido dos Internautas aí Né? Muitas pessoas pediu Não foi só um Foi várias pessoas Que pediram Então, tá aí O Monaretão Aro 29 Pessoal Eu coloquei essa coroa aqui Pessoal Vem escutando Eu tirei uma daqui Tá vendo? Porque eu vou usar mais Essa aqui mesmo Eu não vou usar A grandona Nem pequenininha Então, deixa por aí mesmo Ficou assim Aqui, ó O macaquinho Ximã Tá vendo? Tá passando Macha tudo certinho Pessoal Aqui eu coloquei Uma caixinha de ferramenta Pra ela Tá vendo? Essa caixinha de ferramenta Pessoal Isso aqui era De uma motocicleta Dos anos 80 Né? Quando ficava Debalho do banco Das motos Não sei se o pessoal Lembra Aí, ó Aí, ó Abriu Tá vendo? Você coloca a ferramenta Aqui, ó Ó Fechou, tá vendo? Aqui eu fiz um suporte De bomba Tá vendo? Os Monaretão Geralmente não existe Isso, tá vendo? Isso aqui, pessoal Eu fiz Tirei de uma coroa De bicicleta Aí peguei a chapinha E fiz Isso aqui Ficou legal, né? Aqui é na base Da reciclagem Pessoal A gente puder aproveitar Essa bomba Foi o que eu fiz também Tá vendo? Aqui é uma porca De parafusa Mas ficou legal Eu tinha achado Isso aqui no ferro velho, né? Essa peça Esse ferrinho Com essa pecinha aqui O ferrinho Quer dizer O cabo com o ferrinho Aqui, ó E essa pecinha De acabamento Essa bucha aqui Achei só isso aí O restante eu fiz Pessoal Vou fazer uma bomba, né? E ficou legal, tá vendo? Fiz ela no estilo Da 72 mesmo Tá vendo, ó Lanterninha aqui Originalzinha Pessoal Eu não coloquei O adesivo Assim Certo Porque na Garupão Ela saiu até 74, né? Porque eu tava doido Pra ver se a bicicleta tá pronta E não tinha adesivo Não tinha Eu vou colocar ela Sem adesivo nenhum Ficava muito ruim, né? Aí eu consegui esses adesivos Na bicicletaria Na loja de peças De bicicleta aqui Acabei colocando ele mesmo, né? Sempre a primeira Deixa a desejar, né? Pessoal Mas na verdade Na verdade Eu queria fazer um adesivo próprio, né? Eu me mandava fazer um cara Fazer um grafismo pra ela Porque essa aqui é uma bicicleta Que é tudo feito por mim, né? Pessoal A Monarca não soltou Essa bicicleta desse tamanho aqui Então ela é uma Ela lembra a Monaretão, né? Ela foi repaginada Só que num tamanho Super grande, né? Aro 29 Então tá aí Eu gostei demais Esse banco tá ruim? Não tá Eu andei nele Ele é bem confortável, pessoal Tá vendo, ó? Ó Ó Macinho, ó Parece que tem até silicone nele É uma delícia esse banco aqui, ó Só que ele é muito fininho Eu gosto mais desses bancos assim, tá vendo? Coloquei esse guidãozão alto Pra ficar bem confortável, tá vendo? Na verdade, pessoal O pessoal tem acompanhado o canal aí Eu comprei uma bicicleta A Alphameg Zerada Aro 29 Só pra tirar as peças Pra fazer doação pra essa aqui, ó Então o que eu tirei Da bicicleta Da Alphameg lá A roda, tá vendo? Roda, macaquinho As pinças de freio Tirei tudo isso aqui Eu tirei da outra, tá vendo? Esse pé de vela Eu não tirei da outra, pessoal Porque Deixei o quadro Eu já tinha isso aqui Eu peguei e deixei esse aqui mesmo, sabe? De uma outra bicicleta aí Esse aqui não é zero A única coisa que não é zero Essa bicicleta é só É só essa peça aqui, pessoal, ó Tá vendo aqui? Eu já Eu gostei disso aqui Só não vou Porque eu ia ter que tirar Isso aqui da outra nova Da Alphameg Eu peguei e não quis tirar Porque se eu quiser voltar Essas peças pra Pra ela de novo Eu não danifico A outra peça que tá nela, né? No quadro da Alphameg Então ficou assim, tá vendo? Aí eu tirei suspensão Tá vendo? Os varos, tudo certinho Os paralamas Foi uma Um presente do meu amigo Lauri, né? Do Bike Velha RS São paralamas Caixão, tá vendo? No estilo da bicicleta dos anos 70 Perfeito, pessoal Que lata, ó Que nem fibra, né? É lata mesmo É o Igual Idêntico Idêntico Os originais da Monarca, né? Aí ele me passou Esses dois paralamas E na verdade Ele passou pra mim também, pessoal Fez uma doação De um cobre corrente Só que não é esse Ele fez uma doação De um cobre corrente O avião Esse aqui é o peixe Só que o avião Ficou um pouco curto Assim, eu achei que O pessoal até comentou No outro vídeo Que eu fiz antes de pintar ela Que ele tinha ficado Meio desproporcional Pelo tamanho da bicicleta E eu tinha ficado pequeno Peguei e fiz esse outro Aqui um pouco maior Ficou legal, tá vendo? E na verdade O garupão Ele saiu também Com um cobre corrente Assim, tá vendo? Ah lá Essa aqui é uma 72 É o original É o cobre corrente peixe Tá vendo? Aí eu resolvi Deixar isso aqui Tá vendo? Eu tinha pensado Em colocar Aqui o negócio De apertar aqui Estilo da Da monaretinha Aqui, tá vendo? Mas como ela já É uma bicicleta Modernizada Né? Aí eu já resolvi Fazer assim Que isso aqui é mais rápido Pessoal Só que tem uma desvantagem A pessoa Volta aqui Leva o banco Embora rapidinho Rouba facinho Aí a mesinha Pus tudo moderno Tá vendo? Esse aqui donzão Foi eu que fiz Do zero Aí ó Trocador de marcha Aqui pessoal Vou mostrar um detalhe Essa bairro aqui Ó Farol de LED Ficou chique né? O brasão Foi eu que fiz Do zero Pessoal A coisa mais chique Esse brasão aqui É uma cópia Tá? Pessoal já viu Que eu faço Réplicas de Brasão De várias coisas Eu tenho vídeo Ensinando a fazer Esse brasão aí Pessoal Aqui ó pessoal Passa os cabos Tudo embutido Tá vendo? Tudo embutido Aqui ó Vocês viram aqui Eu saio aqui Daqui Entrou pra cá O do macaquinho Lá pessoal De passar o macho Eu ia passar aqui Só que O cabo ficou muito comprido Aí não dava tamanho Aí eu tinha que sair Com ele por fora Tá vendo aqui ó Ele ia passar aqui Também ó Só que aí O cabo Não dava tamanho Eu tive que colocar Um cabo de De acelerador De fusca Tá vendo? Ele não dava comprimento Deu mais de dois metros e meio De comprimento pessoal Aí ó As pinças do Freio Aí eu tinha Que atalhar aqui Porque na verdade Ele ia sair aqui Pessoal ó Não sei se dá pra pessoal Ver aqui ó Tem um buraquinho Tá vendo? Vamos ver se dá pra ver Ele ia sair aqui Aí ia ficar curto Tá vendo? Eu peguei Tinha que sair por fora Com ele Pra dar o comprimento Você vê aqui Deixa eu ver se dá pra ver Aí ele ia sair aqui Tá vendo? Aí não ia dar pra fazer Essa curva aqui Chegar aqui ó Né? Eu peguei Tá ele por fora aqui ó Ficou muito comprido Fiquei chateado Porque eu queria fazer Tudo embutido Né? Esse pedaço daqui Até aqui Ficou Ficou exposto Tá vendo aqui ó Mas Coisa assim Vou pôr um Farca-gapo nele aqui ó Ficou legal Tá vendo? Coloquei uns Lipa-raio nele Tá vendo? Só que esses raios São pretos Né? Não sei se Com o tempo Ele vai arranhar Tirar a tinta Do raio Tá vendo? Mas Tá aí São experiências Que a gente tem Né? Eu consegui Essa plaquinha Pessoal Eu tinha Comprou uma bicicleta Uma vez Veio com essa plaquinha Né? E resolvi Colocar uma plaquinha Nela Porque essa bicicleta Ela remete A antiguidade Né? Antigamente O pessoal Usava essas plaquinhas Nessas bikes Depois eu vou Mostrar Dando uma voltinha Nela Pessoal Ficou uma delícia Você fica nas alturas Com essa bicicleta Aqui Viu? Eu vou colocar Aquela bicicleta De cá Pra vocês terem Uma noção Do tamanho Do tamanho Que ela ficou Maior que a outra Pessoal Olha pra vocês Vê Essa aqui É uma nareta Normal Né? Aro 20 Normalzinho Que o pessoal Tá acostumado A ver por aí A famosa Garupão Só que ela Ficou garupica Né? Pertinho Dessa aqui Ó Olha o tamanzinho Da garupinha Da garupão Olha dessa aqui Tamanho Que ficou A rodinha Dessa aqui Aro 20 Né? A daquela ali Aro 29 Fazendo um comparativo Pra vocês verem Pessoal Aqui 3 moleques Sentaram Nessa garupira Aqui Olha o tamanho Que ficou Isso aí Ficou um monstro Olha a altura Que ficou Aqui Pessoal Da roda Até no guidom Olha essa outra Que tá A antiga Vai lá em cima Olha Olha pra vocês Verem aqui É muito grande E essa aqui Eu tô mostrando Aro 20 Aro 14 Tá de lá Pequenininha Lá na frente Tá vendo? Então tá aí Pra vocês Fazer um comparativo Né? Aro 20 Aro 29 É uma gigante Mesmo Essa bicicleta Você narrou com ela Essa aqui Já chama atenção Né? Pela beleza Dela Pela A história Dessa bicicleta Que a hora que sai Com essa aqui Vixe Vai parar Trânsito Né? Vai parar Trânsito Mesmo Porque é uma monareta Que marcou A nossa infância E moderna Né? Porque a monarca Parou de fabricar Essas bicicletas Já faz muito tempo Né? E eu Mexo com serralaria A vida inteira Né? Sempre fui uma mãe Das bikes A gente quando era moleque A gente fazia Os próprios brinquedos A gente fazia Aqueles que pegava Cida Que fazia doce Pegava Laranja Bucha Fazia os boizinhas Vaquinha Pegava os toquinhos Fazia os brinquedinhos Da gente A gente era pó A gente não tinha condição De comprar os brinquedos A gente fazia Os nossos próprios brinquedos E agora depois de adultos Resolvi fazer o meu brinquedo Resolvi fazer Essa gigante Monareta Ficou bonita Demais da conta Eu gostei Demais Tá vendo? Pessoal Não fica barato Isso aqui é para pessoas Que são amantes Que gostam Mas que gostam Mesmo Só para vocês verem Eu comprei uma bicicleta Que no valor De mais de dois mil reais Só para tirar a peça Para pôr nessa aqui Agora não contando Tinta Adesivo As mão de obra Ferragem Que eu gastei nela Não ficou barato Pessoal Mas é uma coisa Que a gente gasta Com o maior prazer Que a gente gosta Tem pessoa Que investe Dinheirão em cavalo Em carros antigos Cada um investe Dinheiro naquilo Que gosta Isso aqui é uma coisa Que é a minha paixão Eu gosto demais Pessoal E muitas pessoas Já comentaram Eu só gosto Só de bicicleta Original Eu também gosto De bicicleta original Também Essa aqui é uma original Na verdade É o que eu mais tenho É o que eu mais tenho É o que eu mais tenho Mas isso aqui Eu faço Que é um hobby Eu faço Nas horas de folga Eu faço esses brinquedos Isso aqui é uma obra de arte Vamos olhar para o lado Da obra de arte Está vendo Isso aqui é original O original é o que eu mais tenho Deve ter umas duzentas Ou mais Originais Deve ter umas duzentas Então uma vez O pessoal fica criticando Essa Daniela Fica com essas réplicas Mas eu tenho muito original Também Pessoal A gente tem gosto Para tudo Uns gostam de caló Outros gostam de monar Outros gostam de seta original Outros gostam de seta restaurada Então tem para todo tipo E todo gosto Aqui Certo Aqui tem essas Que eu faço Que também são réplicas Essa aqui é um monaretão Já construiu As peças Para pôr na outra É um ar e vinte e nove Alphameg Está enfiado no canto Aí Senta para tudo lá Está vendo Tem uns monaric Essa aqui é a original Pessoal 70 Coisa mais linda As do folho que fiz Está vendo Tem uma 71 73 Para montar Aí vai Tem tigrão Olha a famosa tigrão Monaric 10 Zerada Coisa mais chique Zona Franca de Manaus Monaretinha Zerada também Aqui pessoal Coisa mais chique Com 77 77 Coisa mais linda Então é isso aí pessoal Estou aqui com as minhas Bairro aqui Hoje foi o Dido Aqui essa aqui Foi uma outra Que eu fiz também pessoal Essa aqui é criação minha Olha o design Dessa bicicleta aí Diferente né Coisa mais linda Dessa bicicleta aí Esse aqui é um Estilo monareta Está vendo Só que é um aro 26 Então vamos voltar Para aqui Aqui está Aro 14 Monaretinha Aro 14 Eu até tinha as rodinhas De lado Aqui pessoal Vou dar uma olhadinha Aqui eu acho Que eu tenho as rodinhas Para colocar nela Eu não vou Não vou restaurar Essa bicicleta Vou só arrumar A capa do banco dela E dar uma lixadinha Bem levezinha Ali joga um verniz Nessa Essa pintura Está boa Os adesivos dela Tudo original E aí está aí Terminando aqui Na Aro 29 Ao lado Da Aro 20 Ali Aro 20 Está de trás Até ficou pequenininha Se gostou Do vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito Inscreva-se Dá uma força Para o canal Certinho Até o próximo vídeo Fica com Deus Fica com Deus